Você meu amigo irmão, que sempre teve ambição Preste muita atenção nestes meus versos e matos O que tenho pra dizer não é para lhe ofender A gente tem que aprender a ser mais civilizado Deixar de ser egoísta, ser um pouco realista Este é meu ponto de vista, estou mandando recado Ao assunto vou direto, é assim que eu interpreto O homem sendo incorreto fica desacreditado Você vive reclamando, às vezes se blasfemando Dizendo que está ficando cada vez mais estressado Seu caso chama atenção, tem que haver uma razão Se até dos próprios irmãos está vivendo afastado Sua ganância foi tanta, hoje o futuro te espanta É tudo que você planta, vem um dia o resultado Sem perguntar quem sou eu, escute o conselho meu Queira somente o que é seu, tirar do outro é pecado Você não pensa direito, faz as coisas do seu jeito Julga ser homem perfeito, sabendo que está errado O seu mau procedimento, te leva a julgamento Mas no meu entendimento, não tem essa de coitado A justiça vai a fundo, e não descansa um segundo Pelo tribunal do mundo, não vai ser inocentado É que a palavra suborno, acaba sendo transtorno Porque a lei do retorno, vem com castigo dobrado Pra você que é do bem, nunca fez mal a ninguém Tem com certeza no além, o seu lugar reservado Mas pra você que afronta, no lugar onde se encontra Terá que acertar as contas, selar no céu por chamado Pode adotar no caderno, que Deus nosso pai eterno Não vai te jogar no inferno, porém deve ser julgado Lá do céu ele está vendo, o que todos estão fazendo Você deve estar colhendo, aquilo que foi plantado